Essa é pra tocar na Spink Luxo Bora Davi Luçom, Domingo André da Salveiro Paredando Apocalipse E esse sim é moral Essas balandras, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram, bram, bram Vem pro Flodelo, fica doidinha Então vem ser Dan Davi Essas balandras, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram, bram Vem pro Flodelo, fica doidinha Então vem ser Dan Davi As babinha na favela, o ritmo aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta, senta, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui As babinha na favela, o ritmo aqui Senta aqui, senta aqui Essas balandras, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram, bram, bram Vem pro Flodelo, fica doidinha Então vem ser Dan Davi Essas balandras, assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram, só quebram, bram, bram Vem pro Flodelo, fica doidinha Então vem ser Dan Davi Então vem ser Dan Davi Vai, 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 pegador Pra Júnior Freitas, só quebram, só quebram, bram, bram Vem pro Flodelo, fica doidinha Então vem ser Dan Davi Essas balandras, assanhadinhas Assanhadinhas Que só quebram, só quebram, só quebram, bram, bram Vem pro Flodelo, fica doidinha Então vem ser Dan Davi E pra Júnior Freitas, assanhadinhas Senta aqui, senta, senta, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Pra Júnior Freitas, assanhadinhas Pra Júnior Freitas, assanhadinhas Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Essas balandras, assanhadinhas Que só quebrou, só quebrou, só quebrou, só quebrou, vrou, 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 vem pra favela Vem cá doidinha, então vem sentando aqui Essas malandas, assanhadinha Que só quebrou, só quebrou, só quebrou, vrou, 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 vem pra favela Vem cá doidinha, então vem sentando aqui Isso é forró de pegador Dia 5 em Capuí, Ceará Dia 6 lá no Panal 2 E também na dança do Ramos, do Açú Impressão